O que é o horóscopo para o mês de novembro de 2024? Você pode garantir a sua vaga no nosso ritual do mês de novembro, ritual de Zeus, para abertura de caminhos, prosperidade, justiça. Participe, as vagas são limitadas, o valor é acessível, você que é aniversariante de novembro tem desconto no ritual de Zeus, membros iniciados e praticantes tem desconto também no nosso ritual de Zeus e você que deseja duas ou mais vagas também tem desconto no ritual, tá certo? Você que está chegando agora já deixa o seu like, comenta, compartilha. Na descrição você vai encontrar os links dos nossos cursos de Reiki, Grimora de Afrodite e a Mesa Radiônica Quântica. Seja membro e se inscreva. Bom gente, primeiro, signo, signo diário, dinheiro e trabalho. Muita atenção com relação a gastos repentinos que podem surgir para você agora nesse mês de novembro, tá? Fica de olho também para não emprestar dinheiro para outras pessoas que você pode não ter uma devolução disso. Para quem busca emprego tem oportunidade a partir do dia 10, para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, eu vejo crescimento profissional para você, contanto que você se esforce um pouquinho mais a nível de organização, de empenho, de vencer procrastinação mesmo. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidade chegando, contanto que você saia um pouquinho do casulo. Para os comprometidos e comprometidas, a necessidade de você compreender um pouco mais e dar um pouco mais de espaço para o par. Na saúde, atenção, com a vista cansada. Banho para você esse mês vai ser um banho de alfazema na sexta-feira, pescoço para baixo, a cor para você é lilás e o cristal é ametista. Próximo, signo, signo de touro, dinheiro e trabalho. O pessoal de touro vai ter um mês interessante para resolver pendências que envolvam papéis, burocracia. Para quem busca emprego tem oportunidade chegando a partir do dia 15. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, há necessidade de você rever um pouquinho a sua conduta com colegas e também com clientes, tá? Prosseguindo, então, com a vida amorosa de touro. Para os solteiros e solteiras de plantão, a recomendação é que você se permita flertar um pouco mais, acredite mais no seu potencial, né? Pare de se impedir de ser feliz e pare de botar defeito também nos outros, porque ninguém é imperfeito, né? Para os comprometidos e comprometidas, eu recomendaria um pouquinho de atenção no diálogo, na cumplicidade, vocês tentarem ali fazer alguma coisa mais interessante enquanto casal, não só a nível íntimo, mas a nível de amizade para dar uma renovada também na relação. Na saúde, atenção com os dentes esse mês, tá? O banho para você fazer esse mês vai ser um banho de manjericão na quinta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça, a cor é verde escuro e o cristal é a jadeita. Próximo, siga no gêmeo, dinheiro e trabalho. O pessoal de gêmeos vai ter um mês interessante para compra e venda de imóvel, de carro, enfim. Na vida de quem busca emprego tem oportunidade chegando a partir do dia 13. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, é recomendável buscar uma reciclagem, um aperfeiçoamento profissional. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidades chegando, principalmente através de pessoas amigas que podem te apresentar alguém interessante. Para os comprometidos e comprometidas, a recomendação é evitar cair em provocações, em fofocas, em coisas que algum terceiro está tentando usar para minar esse relacionamento de vocês. Na saúde, beba mais água, atenção com a sua parte renal. O banho para você esse mês vai ser um banho de hortelã na quarta, pescoço para baixo, a cor é azul, cristal é o quarto azul. Próximo, siga no câncer, dinheiro e trabalho. O pessoal de câncer vai ter um mês interessante para bons investimentos, para que você possa reorganizar um pouco melhor a sua vida material, e é possível que você receba alguma questãozinha de um dinheiro que está para sair há um tempo. Para quem busca emprego, a oportunidade é a partir do dia 11, para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, o mês é produtivo, você vai ter mais eficiência, vai conseguir mais reconhecimento pelo seu trabalho. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm a chance de conhecer alguém bem especial, alguém que poderá sim criar um relacionamento sério, duradouro com você. Para os comprometidos e comprometidas, a recomendação é que você e o pai tentem passear mais juntos, espaireçam mais a mente juntos. Na saúde, atenção com articulações das pernas, principalmente, banho para você, canela de velho, no sábado, pescoço para baixo, a cor é ocre e o cristal é o olho de tigre. Próximo, siga no leão, dinheiro e trabalho. O pessoal de leão tem que ter atenção com gastos repentinos esse mês, principalmente com relação ao ambiente doméstico, questões de reparos, por exemplo. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 7. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, é recomendável que você evite criar atritos com pessoas próximas ali nesse ambiente de trabalho. Alguém tentando puxar seu tapete está só esperando o momento certo para te derrubar. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, sem grandes novidades, é recomendável que você fortaleça o seu amor próprio e sua autoestima. E evita de cair no conto do vigário ali de alguém do passado que está para aparecer, que só quer te usar. Para os comprometidos e comprometidas, a dica nesse mês é que você e o par tentem ter atitudes mais tranquilas, conversas mais tranquilas, trate melhor o par, com mais afeto, com mais carinho. Na saúde, atenção com a coluna. O banho para você esse mês vai ser um banho de folhas de algodão, a erva, tá gente? Não é o algodão da farmácia, não é a erva. Pescoço para baixo no sábado, a cor para você vai ser roxo, tá? E o cristal para você vai ser a ametista. Próximo signo é virgem. Pessoal de virgem, dinheiro e trabalho. Recomendação para você é que você evite cair em contos ali de promessas fáceis, investimentos arriscados. Cuidado onde você coloca seu dinheiro. Para quem busca emprego tem oportunidade a partir do dia 16, tá? E eu recomendo uma atençãozinha extra para os autônomos, o pessoal de carteira assinada de virgem esse mês, porque se você contar seus projetos, suas ideias, alguém vai botar um balde de água fria. Não é nenhuma inveja não, tá gente? É alguém que gosta de você, mas que não confia no seu potencial. Então fica de olho nisso, evita de contar as coisas antes de acontecer para as pessoas. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão novidades chegando, contatinhos, mas só para coisa casual. Para os comprometidos e comprometidas, é necessário apimentar um pouquinho mais as coisas, que andam meio mornas nesse relacionamento. Na saúde, atenção com vista cansada. Banho para você, boldo, na cesta, corpo inteiro inclusive, cabeça, cor é branca e o cristal quartzo branco. Próximo signo, Libra, meu signo querido. Dinheiro e trabalho. Pessoal de Libra poderá ter recebimento de alguma questão envolvendo justiça, ou mesmo uma sortezinha ali, uma sorte em jogos. Não um prêmio grande, maravilhoso, mas uma sorte poderá pintar aí para o pessoal de Libra, poderá surgir para o pessoal de Libra. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 10 para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, crescimento, reconhecimento positivo, contanto que você saia da sua zona de conforto. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém de mais idade, alguém que poderá, sim, proporcionar um relacionamento mais sério para você. Para os comprometidos e comprometidas, tente passar mais tempo com a pessoa amada, tá? Na saúde, atenção para o seu sistema gastrointestinal, melhora a sua alimentação. Banho para você esse mês vai ser um banho de alecrim, numa terça-feira, corpo inteiro inclusive cabeça, a cor é azul escuro, cristal lápis lazuli. Próximo signo é escorpião, dinheiro e trabalho. O pessoal de escorpião tem que ter atenção com alguém tentando sugar seu dinheiro, alguém que vai querer, vai achar que você está nadando no dinheiro, vai querer pedir, vai querer sugar, se aproveitar de você. É alguém próximo, fica atento a isso. Para quem busca emprego, tem oportunidade só a partir do dia 25. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, estresse no trabalho, respira fundo e vai. Vida amorosa, solteiros e solteiras, sem grandes novidades, alguém do passado vai querer reaparecer, não dê muita bola. Para os comprometidos e comprometidas, alguns aborrecimentos podem surgir no comecinho do mês, mas a tendência é de uma melhora, de uma harmonia maior a partir de meados do mês de novembro. Na saúde, um mês favorável para a prática de atividades físicas, um mês mais vitalidade, só você vai estar meio estressado esse mês. Banho para você, pétala de rosa branca, pescoço, perdão, corpo inteiro inclusive cabeça, na sexta-feira. A cor branca é o cristal para você, é o quartzo leitoso. Próximo, siga no sagitário, dinheiro e trabalho. O pessoal de sagitário vai estar no mês um tanto desfavorável para finanças, é possível que vocês tenham que resolver alguma questão envolvendo papéis, impostos, alguma coisa assim. Para quem busca emprego, não veja oportunidade, só bicos e freelancers. Para os autônomos e os profissionais, ficar assinada, a necessidade de você ter atenção com atritos no ambiente de trabalho. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com uma pessoa amiga. Para os comprometidos e comprometidas, vejo uma conversa acontecendo entre vocês que poderá ali definir, decidir o que vocês farão a médio prazo. Se vão continuar juntos ou se vão terminar. Na saúde, atenção com alergias de pele. Vida, já falei, vida amorosa, saúde, já falei, banho para você, esse mês vai ser um banho de hortelã, pescoço para baixo na quarta-feira, a cor, para você ver de claro, o cristal é amazonita. Próximo signo, signo de capricórnio, dinheiro e trabalho. O pessoal de capricórnio vai ter um mês interessante para colocar as finanças em dia, um mês para fazer renda extra também, se você quiser, um mês legal. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 17. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, a recomendação é você pegar mais leve com colegas e clientes. Evita de colocar muito peso em cima das pessoas e também em cima de si mesmo. Pega mais leve esse mês. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinho chegando através do ambiente de trabalho. Para os comprometidos e comprometidas, a dica para você é que você evite pegar muito no pé do seu par com relação a questões do cotidiano, para que isso não desgaste o relacionamento. Na saúde, atenção com a coluna. Banho para você, esse mês canela de velho, num sábado o pescoço para baixo, a cor para você vai ser ocre e o cristal é o olho de tigre. Próximo signo, aquário, dinheiro e trabalho. O pessoal de aquário vai ter um mês interessante para que você possa resolver questões familiares a nível de finanças. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 19. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, eu vejo você tendo um reconhecimento maior, tendo sim uma prosperidade maior e conseguindo alcançar algumas metas profissionais. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que mora perto de você. Para os comprometidos e comprometidas, eu vejo aqui a necessidade de você evitar atritos com o par por conta de questões políticas, religiosas ou mesmo filosóficas. Tente não impor a sua vontade, o seu gosto para o par. Na saúde, atenção com sua parte renal. Beba mais água. Banho para você, esse mês vai ser um banho de pétalas rosa, cor-de-rosa, na sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo, sigo no peixe, dinheiro e trabalho. Recomendação pessoal de peixes é que você evite gastar em excesso nesse mês. Para quem busca emprego, tem uma oportunidade temporária surgindo ali para meados do mês. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, necessidade de você se reinventar profissionalmente, transições de carreira estão favoráveis. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando através de pessoas amigas para os comprometidos e comprometidas, alguns aborrecimentos por conta de ciúmes na relação. Na saúde, atenção com questões envolvendo as vias aéreas, alergias como rinite, sinusite, essas questões também estarão em foco para esse mês de vocês. Banho para vocês, hibisco, banho de hibisco na sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça, a cor é vinho, o cristal é a granada. E essas foram as previsões do horóscopo do mês de novembro para todos os signos. Gostou? Então curte, comenta, compartilha, se inscreva, seja membro, marque sua consulta ou participe do nosso ritual de Zeus nesse mês de novembro para justiça, prosperidade, abertura de caminhos e muito mais. Na descrição do vídeo tem os links dos cursos de reiki, grimório de afrodite, mesa radionica quântica. Um forte abraço para você, um excelente mês de novembro para todos nós, que os deuses nos abençoem, prosperidade sempre! Legenda Adriana Zanotto